Música Fique tranquilo você também, faça o débito em conta no Sicred e concorra a prêmios. Com as fortes chuvas dos últimos dias, os arroios e sangas que cortam a cidade estão chegando ao seu limite. Na Vila Nova, no local conhecido como Ilhota, as águas tomaram conta das ruas e começaram a atingir as casas. Porém, segundo Alessandro Vasque, dos Bombeiros Voluntários, no local residem em torno de quatro famílias, que até o momento se negam a abandonar as casas. Segundo Vasque, a corporação vem monitorando os arroios, sangas e açudes desde o final de semana. Através de vídeos enviados por um web espectador, podemos ver a situação em que se encontra a Ilhota, na Vila Nova, com as águas atingindo as casas. Em Serro Grande do Sul, segundo informações, também foi registrado um grande volume de chuvas, aumentando o nível dos arroios que cortam o município, o que é bastante preocupante, pois boa parte desses arroios deságuam na Lagoa dos Patos, aqui em Tapes, subindo o nível dos arroios que já estão acima do normal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho